Seja bem-vindo a mais uma parte da Bandkislev aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a fazer o cerco que é o castelo do Gekinhof Destruímos o Von Karsten e agora só falta realmente essa cidade aqui para a gente ter as duas províncias lado a lado Aqui em S tem essa construção aqui de estábula, não vou usar ela, então posso demolir O resto que tá de boa, Bandkislevita não pretendo melhorar você, então esse dinheiro será usado em outro lugar Acho que aqui em que level eu construí o altar de urso, que não tem ainda, é bom ter Para a gente poder recrutar os nossos ursos blindados de guerra ali O resto já tem tudo, Geringrade não vamos olhar nada aí por enquanto O jeito eu acho que vai ser juntar dinheiro para construir alguma coisa aqui na voz dos ursos O autor de crack está precisando de alguma coisa, não Aqui no estúdio a gente vai ter que atacar o conclave dos Ayrling Aproveitar que ele já está aqui né De novo Eu tinha só pilhado para ver se eles morriam para a atrição, mas pelo visto eu vou ter que devastar mesmo Então vamos devastar Não vou colonizar isso agora, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém, até usurpar tudo A presa-morte pode detê-lo, devastou vários povoados Sim, meu senhor Coloca a cera de sigma, na verdade eu ponho aqui primeiro A nossa bruxa coloca calafrio, mais um nível Forte Ostrowski, acho que eu vou melhorar você porque você vai ganhar guarda Kremlin de guarnição, então é bom Aqui quantos turnos mesmo que eu preciso para construir as torres Um turno e eu consigo pegar mais uma Só que eu não sei se essa rebelião vai me atacar agora Acho que não Ela está muito fraca, eu não acho que ela vai querer me atacar Então eu vou passar mais um turno para tentar construir essas torres Quanto mais torres eu tiver melhor Mandei os meus aliados vir atacar essa rebelião, vim ajudar a pegar a cidade aqui, então não sei se eles vão vir Antes de eu começar a gravar Obrigado Alberic Lança Militar não, obrigado Hoje a gente vai falar sobre a Corte dos Gospodários A Corte dos Gospodários é governada por profissionais ou semiprofissionais apontados pela Tizarina Em áreas remotas Em áreas remotas o Ataman do assentamento, o Ataman deve ser tipo um governante De cada assentamento é quase invariável para segurar sua posição Mas nas cidades os magistrados tem um Zulfbar, acessa as tropas, aceito, tudo bem Mas nas cidades os magistrados eles se tornam grupos profissionais separados da nobreza Catarin encoraja A Catarin encoraja essa divisão porque ela sabe o perigo que pode ser uma pessoa da nobreza assumir esse poder Mas eles entretanto não tipicamente querem aceitar um trabalho tão chato O que significa que os planos de Catarin estão seguindo muito bem A maioria das cortes tem um único juiz Embora... Tá acabando o turno, eu tinha me perdido aqui na atacação Até a dizer simultânea é meio complicado Rebelião eminente na Sylvania, então agora que a gente vai ter que atacar mesmo A rebelião até colou aqui ao invés de atacar a gente, então eu vou atacar agora Eu não precisaria lutar, acho que não teria problema nenhum Afinal pela quantidade de monstros que tem aqui eu com certeza ia apanhar bastante Mas eu realmente quero ver esses canhões aqui no campo de batalha Então vamos atacar E bora lá Beleza, vamos tentar pegar mais uns de magia aqui Como vocês sabem, caso vocês tenham assistido minhas outras campanhas Vocês sabem que nesse mapa customizado Essa parte aqui é bugada Porque não dá pra passar comunidade nesse corredor aqui Então a gente vai ter que atacar só desse lado aqui E o nosso reforço, infelizmente, vai nascer do outro lado Bom, então as torres Pode ficar tudo aqui mesmo Porque não tem mais pra onde ir, né Ariad também Vai ser duas torres de cada lado Espingardeiros vão esperar aqui atrás Filhos de Urso também Morteiro pode ficar aqui Tentar acertar alguém Tem uma torre aqui do outro lado Que talvez alcance a gente Então é melhor ficar desse lado aqui E vamos ver como é que é esse canhão aqui, né Pelo visto Não é um canhão igual Canhão dos Infernos, como eu queria, né Mas deve ser bem forte Vamos ver, com a 263 dos projéteis Morteiro tem 600 É, então não é tão forte não Então eu tô bem decepcionado Vou tentar deixar ele aqui numa área elevada Pra ver se eles conseguem acertar alguém que tá no muro lá Pelo menos alcance vocês tem bastante 450 de alcance Então vocês vão esperar aqui no meio Catarin espera aqui Larbadeiros aqui atrás Vamos lá, montantes Quero uma torre aqui Se o bug deixar clicar A outra aqui Vamos tentar derrubar essa guarda da tuba aí E vamos lá Uma coisa muito importante que eu esqueci Grupo 1 Se não depois eu vou confundir quem tá no meu exército Vamos lá Todos vocês podem vir se juntando aqui Eu quero fazer um teste nesse canhãozinho aqui Opa, 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 o que é isso aqui voando? Aparentemente os vanspíritos e os terror espíritos decidiram vir brigar com a gente Mas ainda bem que eu vi rápido né Se não Gostaria de tentar pegar meus arqueiros Então vamos pra cima Vamos lá Vai pra cima dos monstros aí minha gente Catarin Temos que jogar um debuff aqui Alvadeiros Não Estão prontos Prontos Nós vamos matar eles todos Pelo menos É bom que eles não vão atrapalhar Vamos lá galera Esses bichos estão aqui Não sei por que vocês voltaram 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 Eu mandei vocês vim pra lá O terror espírito dele está preso aqui Nos seus filhos de urso Vamos ver se eles conseguem matar ele Pelo menos É bom que eles não vão atrapalhar a batalha no mundo O morteiro Vim pra trás aqui Seja perto dessa galera aí Essa galera que está enrolada Agora estamos no muro ali Com as novidades Só quero terminar de matar essa galera aqui Espingardeiros Vocês também podem sair de perto aí dessa galera Acho que eles estão que serão todos bons voadores dele Então não sobrou nada Espingardeiros Vocês também podem sair de perto aí dessa galera Vamos pra cima deles aí Vamos jogar um buff aqui nos nossos armadeiros Vamos jogar mais um grupo Não sobrou mais ninguém do meu grupo aqui da guarda creme Tanto tiro da toa que eles tomaram Agora vocês tem que ir lá ajudar a galera que está no fundo do muro Agora vocês tem que ir lá ajudar a galera que está no fundo do muro Agora vocês tem que ir lá ajudar a galera que está no fundo do muro Oh man, são de perto desses vim espíritos, pelo amor Vou pedir uma vez Não tem que ficar parado tentando voltar O que você pediu? Sim, general Beleza Beleza Agora os armadeiros tem que entrar lá também para ajudar Meus canhões aqui Atira no portão Vocês abandonem esse arete E vai para a torre ali Porque vocês não estão fazendo nada Catarin se aproximar para jogar magia Morteiro O morteiro pode virar para lá de novo O susto já passou Esses monstros vieram só atrapalhar a gente Agora chegou um Vansfera aqui Que vai ser bem difícil de derrubar Mas vamos tentar Matarem aquele buff aqui para a galera Eu quero dois espingardeiros de cada lado A gente vai fazer a formação para atirar neles lá dentro Agora é uma guarda-tumba Gente para caramba Agora é uma guarda-tumba Agora Agora a minha guarda-tumba Já está na esquerda Minha direita está quase morta Eu esqueci de tirar o cavalo da Catarin para esse cerco Mas tudo bem, ela nem precisa ir lá lutar Tá vindo aí o outro Vansferas, vou tirar o Ivan de perto ali senão ele vai focar ele Vocês podem vir pra cima dele Arbadeiros também podem vir pra cima Como é que tá Ivan? Alguém aqui ajudar com duas feras Catarim, bucho dos alarbadeiros, voltando aqui Essa guarda creme, alguém tenta recuar pra não morrer Morteiro pode virar essa guarda da tumba aqui Quebramos um portão em 100% Vamos ver se a gente tem que tirar uma unidade de estar lá dentro agora Deixa eu ver essa galera aqui do muro, essa guarda da tumba, tenta acertar aqui gente Se conseguir acertar, aí sim Estou falando que eles estão atirando, mas não está chegando nada aqui Está chegando um tiro agora As torres deles continuam se admirando na gente Tentar ficar parado em cima dela aqui Vamos ver se ela para Oh Well ok, esse que sai daí Está bem, esse que sai daí Marcaulds, o Heldenhammer, eu sempre estrago! Siga-lhes! A velocidade! Prontos para lutar! Morte para os inimigos! Pega-lhes! Soldados do Antônio! Chegou uma carruagem negra aqui agora, bem problemática. Vou tirar minha assessora de Ur-Sum. Ok, então é hora dos debuffs, já que vocês não querem sair de perto do meu carinha. Morte para os inimigos! Morte para os inimigos! Se eu ir para lá agora, esse general vai me pegar, esse vampiro. Então eu não vou para cima dessa galera. Para Heldenhammer! Sigmar nos guia! Tente sair daí Sr. de Ur-Sum, eu não queria que você morresse. Vocês podem montar aqui o pelotão de fuzilamento. Mortear naquela carruagem! Mortear naquela carruagem! Sim senhor! Para os inimigos! Mortear naquela carruagem! Mais um bucho para a galera aqui. Tentei a combater ele! Sra. E os ganhantes! Tentos! Nós somos Sigmar! Nós somos Sigmar! Não tem muitos restantes, só alguns grupos aqui isolados dentro da cidade. E os filhos de Ur-Sum já podem até entrar e começar a brigar com uma galera aí. Na verdade vem a outra Cavalaria aqui também. Grupo 2. Vocês já devem estar todos juntos. Nossa! Tenta! Vem aqui brigar com sua Guarda da Tumba! Eu ainda vou ser aqui também! Vocês! Essa carruagem ele não morre! A parede de um lado, a cavalaria do outro A rola negra finalmente morrendo, esse cerco já está até durando mais do que eu gostaria que tivesse durando Mas acelerar cerco nunca é bom Agora está vindo um grupo de cavaleiros sangrentos aqui que é bem forte Todos os vampiros, então vou ter que atacar o máximo de lados possível, porque senão eles vão de um paro de todas as minhas novidades Os pinjadeiros, calma aí, segura o tiro, venho atirando essa galera aqui Todas as minhas artilharias nessa galera aqui A rola negra finalmente morreu Agora dá para dar uma acelerada aqui, porque já passou o perigo iminente Só tem que ficar recuperando o exército da Catarém por um tempo, mas tudo bem Todo mundo aqui nessa galera aqui Morreram Agora é todo mundo nesse grupo aqui e acabou, né? Noventa, 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 exatamente Agora é todo mundo lá acelerado e vamos voltar nessa galera para correr Um belo jardim aqui, hein? Esse mapa é muito grande, mas não deve ser demora para chegar aqui Ancelida Ah, bom fora Agora é de sair do negócio, pode vir todo mundo E aí, agora ele saiu do negócio, pode vir todo mundo Aplausos um arredo de vento que só para dar uma assustada neles e já já eles vão começar a derreter e vão começar a perder as minhas cavaladas se machucaram bastante aqui mas eu recupero elas rapidinho e agora acabou finalmente vitória incontestável beleza perdemos só uma guarda kremlin aqui nesse exército vamos ocupar e nossa bruxa de gelo que subiu de nível mas eu não tenho feito nada porque eu queria machucar ela desnecessariamente doença garantida agora a gente pode colocar aqui em maculada também aqui no passado do geek in hof a gente vai colocar a guarnição já para começar possui um altar de ursen pode deixar esse negócio da cavalaria esse aqui também ordem pública tem bastante posição boa já vamos trocar o negócio do ouro você vem aqui a gente vai atacar a rebelião eu não vou lutar embora eu tenho quase certeza que eu vou perder a cavalaria ali na cor de uma cavalaria como era imaginado cutela de bronze dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão esse estral é terrível ele pede sangue agora com você eu vou voltar aqui para o tempo em hof que é para segurar a ordem pública o sensor de ursum pode manter a linha a linha aqui no global agora a gente tem que recrutar uma guarda kremlin ah eu posso sair aqui dentro do local maravilha se não vai demorar 4 turnos vamos aproveitar e melhorar o negócio de ordem pública para o máximo também aqui vamos construir estrada para a gente poder andar melhor castelo tempo hof melhorar ele para você guarnição pons de habilidade para quem catarin vamos colocar cavaleiro das estepes pons de habilidade para o sensor de ursum vamos colocar imortalidade e o Ivan e o Ivan vamos colocar defesa corpo a corpo beleza agora aqui em cima eu não vou poder mexer você que eu já andei né mas porque eu passei de turno tem um exército formando aqui na planície de Naglafari eu não consigo bater em uma guarnição com esse exército eu não consigo bater em uma guarnição ele só tem coçado não tem quase nada de cavalaria não vai conseguir lutar sozinho vamos trazer o outro exército aqui com outro que está ocupado lá ou o filho perdeu a batalha aparentemente ele perdeu o exército então essa cidade vai cair para a rebelião com certeza e a gente pode continuar nosso ataque assim que der uma estabilizada na ordem pública aqui da da Sylvania a gente vai subir com a serra da Catarin de novo porque falta 15 turnos para o Arkham chegar e a gente tem que estar lá ou na verdade quando a gente tiver guarnição porque aí já vai ter estabilizado a gente conseguir defender sobre as rebeliões agora se falta alguma facção derrotar a última cidade dos vampiros a gente não precisa mais se preocupar com eles será que eu esqueci será que eu esqueci que o Kisleia e Veringrade cada uma tem sua cada um tem sua particular corte de nobreza enquanto o Prague tem duas uma lembrança peraí... a lembrança militar não uma lembrança uma lembrança da prisão de Boyars Nortenhas o juiz decide quem fala qual outra evidência pode ser admitida e se o acusado é culpado ou não não há nenhum apelo mas o juiz que faz a decisão que contradiz a lei pode ser considerado como traição acusado como traição até mesmo se o juiz é encontrado quebrando a lei o julgamento contra a pessoa contra a pessoa culpada ainda continua a penalidade é determinada pela vítima ou vítimas da família a lei então mostra uma série de penalidades permissíveis mas que não podem ser distinguidas por ofensa a vítima pode escolher entre um insulto verbal como punição ou até uma tortura bem lenta para a penalidade ser usada não vou ficar frustrado tudo bem tem um exército de orcs aqui em cima da nossa cidade talvez eu vou ter que lutar com eles mas não vou lutar agora nossa ordem pública já está estável aqui na na sylvania então posso voltar a cobrar tributo acho que vou deixar esse Yuri cuidando dessa tempo hoff esse cuidando e a catarin subir lá assim que ela terminar de recrutar mas primeiro a gente precisa de guarnição aqui na tempo hoff então para as províncias então vim para cá agora a pública está positiva ótimo o 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 atacando as províncias com saques o 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